Olá, oitavoana, tudo bem com vocês? Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das páginas 48 a 50 da apostila, ainda do segundo BMS, abordando vozes verbais. Bom, vamos lá então. Na página 48, no Organize as Ideias, temos classifique as vozes verbais em voz ativa ou voz passiva. Interessante aqui a gente observar a relação, é claro, entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito estiver praticando a ação, é voz ativa, e se ele estiver sofrendo a ação, voz passiva. Então, na letra A, nós teremos ativa, na B, passiva, na C, ativa, na D, passiva, na E, passiva, e na F, ativa. No 2, identifique se as frases a seguir estão na voz passiva analítica ou passiva sintética. Em ambas vozes passiva, aqui tanto analítica quanto sintética, há o sofrimento da ação, o sujeito sofre a ação. Porém, a estrutura da voz é diferente. Na analítica, você tem uma estrutura mais extensa, com a presença de uma locução verbal, que é uma expressão entre dois ou mais verbos que funcionam como um. E já na sintética, o próprio termo já diz sintético menor. Então, você não terá a locução verbal que você encontra na analítica. Você terá um verbo mais uma partícula C, S e E, sofrendo a ação. Vamos lá, então. A ordem ficará assim no 2, A, 1, B, 2, C, 1, D, 2. No 3, a voz passiva pode ser formada somente com verbos transitivos diretos. Aqueles que precisam de um complemento, esse objeto, né, direto, ou seja, um complemento para o verbo, sem a presença de preposição. Na 4, circule nas orações a seguir o agente da passiva. Dentro da voz passiva, aquela que sofre a ação, você tem ali uma expressão mostrando quem realizou aquela ação, quem fez com que o sujeito sofresse a ação. E interessante a gente lembrar que esse agente da passiva, ele sempre começa através de uma preposição. Aqui, no caso, principalmente o por, que pode aparecer na forma pelo, pela, tá? Então, na letra A é pelo professor, na B pelo mecânico, na C por Marta. A 5 é uma questão pessoal. Na página 49, temos um texto, e a partir desse texto, ele coloca questões de 1 a 6. Então, vamos aos gabaritos. Número 1, gabarito B. Número 2, gabarito C. Número 3, gabarito B de bola. Número 4, gabarito D. 5, E. 6, D. E o 7. Releia o seguinte trecho. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada. Trata-se de um caso de voz passiva sintética ou analítica. Então, aqui nós temos a voz analítica. E ele pediu para justificar a sua resposta. E a gente pode observar a locução verbal, como eu falei com vocês, são obtidos. Você percebe o sofrimento da ação através dessa locução verbal. No 8, complete as lacunas das orações a seguir com as formas nominais entre parênteses. E depois classifique-as em infinitivo, gerúndio ou participo. Que são partes, né? Formas nominais que vocês já estudaram em outra ocasião. Lembrando que o infinitivo, você tem o pessoal e o impessoal. O impessoal, geralmente aquele que você encontra os verbos terminados em ar, é o ir sem ser flexionado. O gerúndio, ando, indo, indo, a ação acontecendo naquele momento. E o participio, principalmente, né? Você tem aí o aduído mostrando a ação no passado. Então, o interessante é você interpretar o contexto, né? Outros elementos da frase que você tem para descobrir qual é a forma nominal adequada. Então, na letra A fica, Roberta vive dizendo, então aí temos gerúndio, na B, realizado, participio, na D, fazer, infinitivo, na D, combinado, participio, na E, chegando, gerúndio. E para finalizar, ele coloca assim, passe a frase a seguir para a voz passiva analítica. Temos, em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho. Ficará assim, o complicado trabalho ia sendo terminado por ele em meio àquele tumulto, tá bom? Então, assim a gente termina a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida, mesmo após esse momento, vocês podem entrar em contato, devem, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima!